Fala aí pessoal do canal Chaveira Bel, tudo bem? Pessoal, hoje eu tô gravando um vídeo pra chamar vocês que não são inscritos ao meu canal Se inscrever ao canal do Chaveira Bel Nós estamos com 166 vídeos com esses 167 Eu vou chamar vocês pra se inscrever no canal Chaveira Bel Por que que você deve se inscrever? Pra ajudar o Chaveira Bel e se inscrevendo Você tem de imediato já todos os vídeos do meu canal Meu canal é chamado Chaveira Bel MacGyver no Youtube Você digita lá no Youtube, pesquisa no Youtube Você vai digitar Chaveira Bel MacGyver E embaixo vai ter uma janelinha, embaixo do vídeo Vai ter uma janelinha ali Com algumas configurações E você vai Você pode colocar, tem duas opções Você pode colocar anular, gostar ou anular Ou Não gostei, selecionar Você pode colocar como gostei Dá um like pra gente lá E ali na aba de pesquisa Você digita Abel ou Chaveira Bel Que vai aparecer no meu canal 167 vídeos com esse Contando com este Eu peço a força pra vocês lá Tá se inscrevendo lá também Só lembrando que os inscritos no canal Eles já tem o privilégio de receber por notificação Os vídeos Os vídeos Já Os atuais E é isso aí pessoal Se inscreve lá no meu canal Chaveira Bel Que tem mais Já tem alguns vídeos lá E estamos trabalhando Para melhorar o canal Temos 20 20 ou 30 inscritos Quero mandar um abraço aí pro Senhor Jean Da JA Planejados Que tem Que tem visto A maioria dos nossos vídeos aí Dá uma força pro Jean também Jean trabalha com Planejados E outros também Outras pessoas que Que eu não Também agradeço ao doutor Marcio Lourenço Advogado Que tem acompanhado a gente aí Também Tem um inscrito do canal Chaveira Bel Quem precisar de advogado Vai lá no doutor Marcio Doutor Marcio Lourenço Advogado Também Hoje eu vou estar fazendo um vídeo Também dos inscritos Vou dar uma visualizada aqui Já que eu estou com a Vou falar um pouco do meu canal Para vocês aí Não vou estar expondo Pessoas Mas vou estar falando aqui Eu tenho 30 30 inscritos Desses 30 inscritos Também serve Para quem quer ter um canal No YouTube Quem quer ter um canal No YouTube Serve de Azunda também Então Só um instante A gente está abrindo aqui Só para quem quer ter um canal No YouTube Pessoal Funciona assim O YouTube Ele te passa Todas as informações De todos os seus vídeos Cada vídeo Eu tenho 30 inscritos 30 inscritos Eu tenho 3.917 visualizações Até o momento de agora Que são 18 e 14 Do dia 21 do 1 Eu tenho Aqui ele faz uma média Tudo Tudo na minha conta Tipo Tudo numa demonstração Da minha conta Quanto que o canal Me gerou de receita Por vídeo Ou seja Por visualização Tem Meu canal ainda é muito precoce É muito pequeno Tem muito poucos inscritos E O fluxo do YouTube É mais ou menos assim Você tem que ter inscritos No caso aqui Eu tenho bastante vídeos Mas porém Não tem tantos inscritos Só vou estar Está passando aqui Algumas diretrizes Também para você Que quer ter uma noção Do que seria O O O YouTube O YouTube O YouTube na verdade Você pode falar De qualquer coisa Só que essa coisa Seja algo legal Algo que Que some Que as pessoas Gostem do teu conteúdo Você pode falar De tudo De tudo Um pouco Você pode fazer vídeos De culinária Você pode fazer vídeos De De ensinar as pessoas A fazer coisas Que você sabe Que você acha legal Coisas que você aprendeu E Só um Tá Só um instante De canal E você também pode colocar Nas suas redes sociais O link do seu Canal Você pode colocar Aqui Estou entrando inscritos Agora Depois de um tempo Agrade Olha Existe Eu tenho Pessoas que tem E Cada vídeo Você se inscreve E eu tenho também Das pessoas Eu tenho pessoas Que são Também quero agradecer Ao Washington Queiroz A Denzy Carvalho William Veloso Marcos De Luzi Márcio Lourenço Que é o Advogado Quero agradecer Esse Tá Tales of Canal Esse também É um canal Legal O Maicon Mendonça O Maicon Quanto tempo FM Dragon Jean Gilead Jean Que é o mais Assido No grupo Nos meus inscritos O Jean É o cara Que mais Vê meus vídeos Mas todos Tenham a participação Eu agradeço a todos Né E Essas pessoas Que na verdade Como assim Abel Eu não entendo Esse negócio de Youtube Youtube é assim Você tem uma conta Quem tem uma conta no Google Uma conta no Google O Google disponibiliza Ele é completo Ele tem o Gmail Pelo Gmail Pelo Gmail Pelo Gmail Você consegue Abrir uma conta no Google E colocar vídeos no Google E com o tempo Você vai Ter o gerenciamento De monetizar Esses vídeos Tudo Tudo vídeo Que você colocou Lá Você consegue Monetizar Você consegue Agregar Receita Nesses vídeos Pessoal Então Você gostou Dessas dicas E Dessas palavras Curte no meu canal Né Só repetindo Chaveiro Abel MacGyver Ou procura Como Chaveiro Abel Vai aparecer Lá Né Espero Que vocês Gostem Dos meus vídeos Você que gostou Curte Lá Deixe Deixe O seu Joinha E Clique Em Curtir E Se inscrever Quando você Abre o canal Já aparece Deseja Se inscrever Sim Seleciona Lá Porque você Vai estar Recebendo Novos vídeos Inclusive Este E Bola Para Frente Agradeço A todos Vocês Se inscrevam Compartilhe Com seus Amigos Tem dicas Também De como Estar Trabalhando Com o Youtube O Youtube Realmente Paga É uma Coisa Uma Empresa Correta Para você Que quer Começar Ser Youtuber Se Quer Gravar Vídeos Seja Qual For O assunto Só Não É Permitido Pornografia Linguagem Obcena Obcena Mas É Bem Legal O Youtube É Bem Legal Trabalhar Com o Youtube Que a Plataforma Do Youtube Porque Ele Disponibiliza Tudo Praticamente Você Trabalha E Ele Passa Todo Gerenciamento E Fornece Também Os Seus Lucros E Te Paga Para Fazer Tudo Isso Né Mas 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 Você Tem Expor Expor Teu Produto Teu Serviço O Que Você Acha Interessante Expor Tá Bom Então Fica Aí Pessoal Entra Lá Na Página Do Youtube Chaveira Bell MacGyver Se Escreve Curte Os Vídeos Lá Inclusive Esse Vídeo Vai Estar Lá Também Tá E Também Eu Indico Você Fazer O Seu Canal Você Gosta De Falar Gosta De Se Apresentar Gosta De Fazer Vídeos Interessantes De Gravar Lugares Onde Você Vai Como Eu Tenho Muitos Vídeos Que Eu Gravei Lugares Onde Que Eu Fui Muito Bonito Lugares Bonitos Você Que Viaja Bastante Vou Até Subir Para Meu Amigo Veveto Faz Um Canal Do Youtube Cara Você Vai Ganhar Muito Eu Vou Seguir Você Se Fazer Um Canal No Youtube Um Abraço Para Meu amigo Veveto Que Sempre Vê Meus Vídeos Pessoal Do Colégio Andrigueto Pessoal Da Igreja Um Abraço Para Todo Mundo Pessoal Do Brasil Pessoal Que Vem Meus Vídeos De Outros Países Tem Um Sistema Que Mostra Aqui Tem Pessoas Que Vem Me O Vídeo De Portugal Da Europa Também Tem Algumas Pessoas Que Visualizam Então Bora Lá Pessoal Se Interagir Com O Chaveira Vel E Demais Youtubers Que Com Deus Deus Abençoe A todos Muito Obrigado E Curte E Se Inscreva No Nosso Canal Abraço E Até O Próximo Vídeo Do Canal Tchau Tchau Tchau